Com a pandemia da Covid-19, a gente sabe que o setor comercial também foi fortemente afetado. E para acelerar as vendas em suas lojas associadas, a Associação Comercial e Empresarial de Nova Lima lançou uma campanha para o dia das mães e dos namorados. Diante dessa parada que teve o comércio, o fechamento das lojas, é um momento que afligiu muito os lojistas. Então o principal objetivo é mesmo dar uma incrementada no comércio para que os lojistas, os prestadores de serviços associados possam melhorar suas vendas neste período agora de dia das mães, dia dos namorados, que é um momento que normalmente há um acréscimo nas vendas. Então é dar uma força mesmo para o comerciante, alguma coisa a mais, para que ele possa fazer melhores negócios. A campanha O Amor é o que nos une iniciou nos estabelecimentos credenciados à ACE nesta quarta-feira. E para participar é bem simples. O cliente das empresas associadas, ao fazerem suas compras, devem pedir o cupom que vai ser preenchido, eles devem preencher o cupom corretamente, esse cupom deve ser colocado na urna que estará disponível na Associação Comercial. Ou então nas lojas, algumas lojas também vão receber este cupom, e aí isto ele fica sabendo na hora da compra. E aí vão ser sorteados prêmios entre R$ 100 e R$ 500, constituídos por vale-compras, e o total de prêmios vai ser R$ 20 mil durante o período da campanha. Para a empresária Patrícia, a campanha chega para contribuir com as vendas em Nova Lima, em um momento em que os comerciantes tentam driblar a crise diante da pandemia. Toda a campanha é muito bem-vinda para a cidade, e muito bem-vinda para os clientes também, né? Imagino você sair, fazer uma compra, ter a oportunidade de ganhar um vale-compra, que você pode estar gastando nas lojas participantes, isso é muito importante. E importante também para o comércio local, claro. É uma forma de incrementar as vendas, né? Toda a cidade, com certeza, nós especialmente, estamos lançando nossa coleção outono-inverno, isso é muito importante. Então, tanto ganha o cliente como os lojistas da cidade. A campanha vai até o dia 18 de junho. Já os vale-compras serão sorteados nos dias 15 e 29 de maio e em 19 de junho. Nas datas, os participantes poderão acompanhar o sorteio ao vivo, às 11 da manhã, no Instagram da ACE. Quem tirar a sorte grande poderá trocar seu cupom em qualquer uma das lojas participantes da promoção. Para Ana Luce, a cidade tem muito a ganhar com a iniciativa. Fazendo suas compras aqui em Nova Lima, os consumidores vão estar ajudando a cidade também, né? Porque é um recurso que vai ficar dentro do comércio de Nova Lima, vai girar na cidade, né? E vai contribuir para o desenvolvimento e para o reforço mesmo da economia local. Com essa campanha, facilita a gente a fidelizar o nosso cliente, que ele fique na cidade, consuma os produtos da cidade e tenha a oportunidade de ganhar prêmios também na cidade, né? Então, vamos lá.